Sim, eu estou feliz de ir para a Turana, eu estou direitamente de outra banda Eu estou pensando que neste momento eu estou aqui É um homem que pode participar para o parlamentário juvenil Estou preparando o mês para ir para o país Para começar o trajeto para começar a fazer a minha vida Eu estou pensando que é um homem Eu estou falando para a minha vida Desculpa que talvez eu estava a 14h30 com o telefona Mas eu fui atingindo com... Vamos lá? Até agora eu estou indo para começar a fazer a minha vida Eu estou começando a fazer uma votação aqui Eu ainda estou conhecendo E eu estou fazendo uma votação para ir para o Parlamento Eu venho em 2018, eu estou aqui na minha escola, eu tenho um grande, 21 parlamentares. Logicamente, de uma maneira forte, eu estou fazendo um lugar sem o parlamento para que eu não pudesse. Até a próxima, eu estamos preparando, e até a próxima, eu estou chegando minha fotografia. Eu vou fazer um dia em 20 horas, eu estou chegando a voltar. E mais uma vez que eu passei na minha escola, porque eu só não estou fazendo isso. Mas eu estava passando um dia. E é... Ari, Ari! Você está na clave para ver? Sentia, sentia! Sentia, sentia! Não, sentia? Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Eu tenho que votar na escola na Biblioteca Nacional na Puna. Eu vou votar para Kirina. Bom dia, bom dia. E agora é a ver Quero dizer que não vou votar para que não vou votar para que não vou votar para que não vou votar na escola, porque não vou votar e não vou votar Não sei por isso, se nos vão colocar na escola se nos vai dar um comentário e isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Conta a preparação, Paulo. Mané, Votamira, é ove, não está clavo. Você está clavo, né? Nós estamos preparando. Nós temos o barco a chegar a caba, para para trás. Um hora para o outro, nós estamos subindo, de maneira que nós começamos a ir para o primeiro lugar, para nós começarmos o processo de votação. Ok, sorte. Obrigado, Xati. Como é que o nosso barco é da Agebana, não está ameaçado, porque senão nós vamos fazer a votação aqui. Me desculpa o que isso passou e fez character santo on, hein? Eu me saquei aqui, pero tempo rá, eu não acordei aqui, assim. Começa a ver a quantidade de robins aqui, e a ideia é que nós vamos subir o convoy um hora para o outro, para senão nós vamos começar a votar e a urna. Se eu não estou equivocada para mim, eu tenho outra banda aqui mesmo, se eu estou no Brion Plain. Então, assim, nós vamos seguir pouco a pouco, então, nós vamos ir em diferentes escolas, porque nós vamos fazer isso, então nós vamos fazer a votação. E assim que eu estou diretamente para o Brion Plain, eu vou pensar que nós vamos, como eu vou ver aqui, nós vamos participar, nós vamos participar, porque nós vamos participar, do Partido do reunir para fazer um que o outro, para que não se veja com ele, rumbo para a primeira escola e a primeira escola onde o outro vai aqui mesmo. Então, assim, é bom, eu vou começar a fotografar um para um. O outro momento, eu vou estar na escola, também, para fazer o direito de foto, para que não por votar por alguma coisa que você pode ver em batalha aqui então assim na final de dia nós vamos nos perguntar quem está em Canadá essa é verdade, é uma coisa uma mensagem é uma coisa que eu estou aqui então eu quero escolar seu trabalho para promover uma coisa Mas ainda não... Por upgrade, ainda não tem outra coisa que eu tenho para Lograr mais em média, assim, né? Mas, sim, essa é a coisa também que A primeira eleição da plataforma, o ano passado, Porque é um ano que... Por motivos de vários incidentes Que o velho que eu estou fazendo, Então, eu acho que sim, Há até o dia final que não, também, por isso. Hum... Eu também quero até aqui, né? Mas ainda não... Qualquer coisa que eu quero, se tem Desenvolvido também, é uma hora aqui, Não estou bem bem, Me desculpa, é... Live também bem bem assim, Por motivos que eu vou botar um face, então... É face também... Bom... Não estou bem bem, Eu falei que eu vou botar em frente, não estou diretamente para a Bidonblém, E eu vou botar atrás da... Ou, tem a pantalla, então... Eu vou botar para o lado, Eu vou botar para o lado, Eu vou botar para a Bidonblém, Eu vou botar para quem você, não, 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 Para representar o Parlamento, Quando eu venho em 2018, eu não vou vir à parlamentar, eu não vou vir à 21h, ou não vou vir à 21h Então eu não vou atender com a parte juvenil de um parlamento No momento não é que eu não posso subir como eu fui Eu não vou me mover um mês aqui para a primeira urna Então eu não vou ficar em plenho, então eu não vou me mover Eu não vou me ver, eu não vou voltar uma hora para fazer um e-mail Agora eu vou ficar em plenho, então eu vou ficar em plenho Eu não vou ficar em plenho, eu vou ficar em plenho Feliz pra mim e eu vou ficar com a notícia Eu vou ficar em plenho, então eu vou ficar em plenho Para mim com o meu pai, eu vou ficar em plenho por 20 anos Eu vou ficar em plenho por 20 anos, eu tenho um plenho por 20 anos Eu não estou mais pequeno, mas eu não tenho o contrário. Eu não estou a votar, mas eu não estou a votar. Eu não estou a votar na escola. Por votar para nós, basta que nós... Tomem espaço para cima. O que tem a ver? Uma pergunta dele. Eu tenho quantos anos por votar? Eu tenho 28 anos por votar. Nós estamos a 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 votar. Eu vou votar na hora e não estou a votar. Eu não estou nem me movendo. Eu não estou a votar. Eu não estou a votar. Eu estou vendendo. Eu não tenho um bom feedback para informar o voto de aue. Obrigado.